E deixou em êxtase um dragão caixa repleto de adeptos do Futebol Clube do Porto que até ao fim sofreram com a equipa. Alexis Borges foi desqualificado e o Benfica tinha nas mãos a possibilidade de empatar o jogo a 28, mas o ataque perdido deu a segunda vitória aos dragões. E quem olha para este fim nem imagina como é que foi o início. 4-0 a favor do Futebol Clube do Porto aos 3 minutos. 7-2 aos 7 minutos. Depois o jogo mudou de rumo e foi o Benfica quem concretizou. Tiago Pereira reduziu para 7-6 aos 12 minutos. Seguiu-se um período de equilíbrio com o Futebol Clube do Porto sempre à frente e foi com este golo de Hugo Santos que a equipa fez o 14-13 com que se chegou ao intervalo. O início da segunda parte foi pautada pelo mesmo equilíbrio, à exceção do minuto 5, quando Nuno Roque fez o 17-16. Alfredo Quintana segurou uma vantagem de dois golos e Daimaru Salina aumentou para três. De uma situação confortável, para o novo aperto, Hugo Figueira a defender e o Benfica a acreditar. 19-19 por Ela disse medo. Os encarnados só por uma vez estiveram à frente do marcador e foi aos 13 minutos. O Porto rapidamente correu atrás do prejuízo e contou com a preciosa ajuda do Hugo Laurentino. Voltou o taco-a-taco nos minutos finais, mas Gilberto Duarte devolveu três golos à maior ao Futebol Clube do Porto. Borragan deu um novo alento ao Benfica, que no entanto saiu do Dragão Caixa com a segunda derrota em dois jogos. O terceiro jogo do play-off é no Pavilhão da Luz, já na próxima quarta-feira.